Quem vai ganhar a eleição para governador do estado de São Paulo? Haddad? Tarcísio? Rodrigo? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e você vai descobrir quem vai ser o novo governador do maior estado do Brasil. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba mais notificações sobre análises malucas, dessas eleições malucas como essa que eu estou fazendo aqui. Depois de quase 30 anos sendo governado pelo PSDB, São Paulo, que ficou alcunhado como o Tucanistão, pela primeira vez tem uma eleição apertada, onde o PSDB nem está entre os favoritos. É verdade. De acordo com a última pesquisa IPEC, divulgada no último dia 6 de setembro, Haddad tem 36% das intenções de voto, Tarcísio de Freitas tem 21% e Rodrigo Garcia, o atual governador, ou como ele prefere ser chamado, o novo governador, tem 14%. E para você que não é de São Paulo, talvez sejam três nomes praticamente desconhecidos. Tudo bem que o Fernando Haddad foi candidato a presidente pelo PT na última eleição, mas mesmo assim é alguém ainda out do cenário político. Realmente a eleição de São Paulo tem três nomes que não são nomes fortes, nomes politicamente fortalecidos. E justamente é nisso que tanto Haddad quanto Tarcísio têm se calçado, na figura do seu padrinho. Por óbvio, o padrinho de Haddad é Lula. Então, em todas as suas peças, em todas as suas propagandas, apostando no sucesso eleitoral de Lula, Haddad vincula sua imagem a ele. Ele é, em São Paulo, o nome, o homem do Lula. Ou aquele em que ao lado de Lula nós provamos que é possível crescer com mais oportunidade, emprego, comida na mesa e o povo em primeiro lugar. Já Tarcísio, ex-ministro de Bolsonaro, mas que também foi ex-secretário do DENIT e do governo da Dilma, está há um bom tempo na política, mas que nunca tinha disputado uma eleição, também o sistema é o mesmo. Ele, em todas as suas peças, usa que ele é o homem do Bolsonaro, inclusive em suas propagandas. O Bolsonaro aparece dizendo que quem em São Paulo vota Bolsonaro deve votar Tarcísio. Em um cenário tão polarizado, com dois líderes populares tão fortes e dominando a eleição nacional, os dois apostaram nisso, de que essa polarização também chegaria ao Estado de São Paulo. E, por enquanto, as pesquisas vêm mostrando que eles apostaram bem. E é aí que surge a grande dificuldade de Rodrigo Garcia e do PSDB. Para você que não sabe, Rodrigo Garcia foi vice de Dória. Ele era o vice de Dória. Dória renunciou para ser candidato a presidente, depois renunciou de ser candidato a presidente, desistiu desistindo de ter desistido. E o Rodrigo assumiu o governo já porque estava tudo desenhado, desenhado que ele seria o candidato. Mesmo Dória podendo ser candidato à reeleição, já tinham definido que a cadeira seria disputada por seu vice, Rodrigo Garcia, achando que o Dória iria para presidente, mas mesmo que ele não fosse assim como não foi, Rodrigo disputaria eleição. E aí tem um grande problema. Dória tinha uma grande, tem uma grande rejeição no Estado de São Paulo, o Estado que governou. rejeição maior ainda na capital, onde foi prefeito e abandonou o seu mandato no meio para ser candidato a governador. Venceu aquela eleição, teve todo aquele rolo da eleição de governador, ele se linkando com o Bolsonaro e depois brigando com o Bolsonaro. Dória sofre uma rejeição muito grande. E aí Rodrigo, que é apadrinhado por Dória, não pode, assim como Haddad, assim como Tarcísio, falar do Dória ou vai se prejudicar ainda mais. E com isso, Rodrigo Garcia esconde Dória. Ou seja, você não vai ver em nenhuma peça de Rodrigo Garcia a figura do governador João Dória. Inclusive, dia desses, né, no 7 de setembro, havia uma preocupação, uma apreensão grande da campanha do Rodrigo Garcia, pois o Dória estaria no evento do 7 de setembro, iria discursar, né, na inauguração, reinauguração do Museu do Ipiranga e achavam que isso poderia prejudicar a campanha do Rodrigo Garcia. E aí que Rodrigo, fora da polarização e sem padrinho, tem apostado no caminho natural, que é o do chega de briga, chega de confusão. Não, São Paulo não merece uma briga política, São Paulo não é esquerda nem direita, tem que andar pra frente. Porque aqui, as diferenças se somam. A gente não pergunta em quem você votou, pergunta o que você tá precisando, como a gente pode te ajudar. A estratégia até parece bonitinha, as comunicações dele, as peças são todas bem bonitinhas, bem legaizinhas, bem tinhas, coolzinhas e etc. Só que isso não tá funcionando em um cenário bélico de eleição. E isso vai deixando a campanha do Rodrigo Garcia muito apreensiva. Porque tanto Haddad, quanto Tarcísio, quanto ele, cresceram. Então, os três estão crescendo, só que os dois, os outros dois que têm seus padrinhos, estão bem à frente do Rodrigo. E chegando mais perto da eleição, quanto mais pra trás ele estiver, mais difícil vai ser chegar ao segundo turno. E aí, você tá me perguntando, ah, então o Rodrigo Garcia já perdeu a eleição, a eleição já acabou pra ele, né? Porque se os outros dois têm padrinhos e efetivamente Lula e Bolsonaro disputarão a eleição em São Paulo, a polarização nacional tomou conta da eleição regional e o Rodrigo tá perdido nesse barco e ele não consegue crescer na mesma medida que os adversários ou chegar perto dos adversários, você deve tá pensando que ele já perdeu. Mas não. Existem até boas notícias nessa pesquisa IPEC pro Rodrigo Garcia. A primeira coisa mais óbvia é que a rejeição dele é a menor entre os três candidatos. Haddad tem a maior rejeição entre os três, Tarcísio vem logo depois e por último Rodrigo Garcia. Ou seja, numa eleição ao executivo, ter a menor rejeição é muito importante. Ainda mais se você chegar num segundo turno onde o eleitor efetivamente decide pelo menos pior, ou seja, o que tem menos rejeição. Então essa é uma boa notícia pro Rodrigo. Mas que que adianta ele ter a menor rejeição se ele não chega no segundo turno? E aí temos outra boa notícia pro Rodrigo Garcia nessa pesquisa. A notícia positiva é que mais de 40% do eleitorado paulista no fim ainda não decidiu o seu voto. Tem 27% que diz que pode mudar o seu voto, ou seja, que o voto não está definido dentro daqueles que definiram em quem vai votar. Um terço ainda pode mudar o seu voto e admite isso. E você tem mais 17% dos eleitores que não sabem em quem votar. Então, esse contingente importante de eleitores pode mudar a eleição. Afinal, são pessoas que decidiram, mas não têm certeza. E principalmente são aquelas pessoas que ainda não decidiram. Então o jogo, por mais que pareça, ainda não está perdido ou completamente perdido pro Rodrigo Garcia. Mas você achou que era só notícia boa pro Clark Kent, Caipira, Rodrigo Garcia? Não, tem notícias péssimas pra ele. Porque dentro dessas pessoas que não sabem em quem votar ou escolheram, mas podem mudar os seus votos, tem um contingente muito grande de pessoas que, no âmbito nacional, no plano nacional, participam da polarização. Ou seja, gente que vota em Lula e vota em Bolsonaro, mas que ainda não vota nem no candidato do Lula, Fernando Haddad, e nem no candidato do Bolsonaro, Tarcísio. E à medida que for afunilando a eleição, o eleitor for vendo essa disputa polarizada e verificar que tanto Lula quanto Haddad, tanto Lula quanto Bolsonaro, seus candidatos em âmbito nacional têm apadrinhados em seu estado, a tendência é que essas pessoas também se movimentem para os apadrinhados, para os afilhados dos seus padrinhos políticos maiores. Rodrigo ainda aposta muito na máquina, né? Afinal, o governo do estado de São Paulo é muito poderoso. Como eu citei no início, o PSDB governa isso aqui há muito tempo. Ou seja, eles conhecem cada canto, cada esgoto e cada forma de mexer no cenário eleitoral em São Paulo. Então ele ainda aposta nisso para superar, e eu, tanto se trabalhasse com o Haddad quanto o Tarcísio, não duvidaria dessa capacidade de reverter coisas que o PSDB tem aqui em São Paulo, tanto pelo bem, tanto pelo mal. Mas e agora? Quais serão as grandes estratégias ou o que cada candidato poderia ou deveria fazer para realmente chegar onde quer chegar? Primeira coisa, a campanha do Haddad precisa urgentemente reduzir essa rejeição dele, como eu já mostrei aqui, é uma rejeição alta, que em um segundo turno vai ser muito difícil ganhar com uma rejeição deste tamanho. O que acontece? Chega no segundo turno, como eu falei, o eleitor vai escolher o menos pior, ou seja, aquele que ele menos rejeita. E aí ele olha, tem o candidato que ele mais rejeita de um lado, automaticamente ele vai votar em outro. Então é muito importante para a campanha de Haddad reduzir essa rejeição. Casando ele a Lula, Haddad chegou ao segundo turno, praticamente já está lá. Aconteceu mesmo em 2018, quando atrelaram Haddad e a Lula, Haddad chegou ao segundo turno mesmo sendo um desconhecido. Mas no segundo turno, estar com Lula elevou a rejeição de Haddad. O PT ainda é o partido mais rejeitado no estado de São Paulo, apesar do antipetismo ter caído muito. Então é muito importante que Haddad crie uma outra estratégia, trabalhe de outra forma, talvez até linkando mais com o ex-governador Geraldo Alckmin, que é querido no interior, que é onde o Haddad hoje nas pesquisas tem a principal dificuldade, onde o PT historicamente no estado de São Paulo sempre teve mais dificuldade que foi o interior, para tentar superar um pouquinho dessa rejeição. Já Tarcísio, que é um candidato bem mais desconhecido do que Haddad, as pessoas conhecem menos, por enquanto, tem que explorar e bastante o presidente Jair Bolsonaro. Até porque nas pesquisas, enquanto Tarcísio marca 21 no estado de São Paulo, 21 pontos percentuais, Bolsonaro já marca na casa dos 37, 38 pontos no estado de São Paulo nos mesmos institutos. Então é muito importante que ele, Tarcísio, não deixe esses eleitores de Jair Bolsonaro que, nesse momento, ou votem o Rodrigo ainda estão no não sabem quem votar, migrarem para o Rodrigo e fiquem com ele. Então é importante que, nesse momento, ele ainda mais busque atrelar a sua imagem à imagem de Jair Bolsonaro. Mas com cuidado, porque Jair Bolsonaro é o candidato, segundo as pesquisas, com maior rejeição na eleição nacional, na eleição para presidente. Então, se Tarcísio exagerar nisso, vai herdar não só os votos, como pode herdar a rejeição do seu padrinho. Já, Rodrigo, falta o que é básico para qualquer profissional de marketing político, que é o tal do posicionamento, segmentação, mais diferenciação. O Rodrigo não tem um público específico e mesmo não tendo um público específico ou sendo daqueles que não tem especificidades alguma. Ele não consegue ser diferente dos concorrentes. Ele não consegue se mostrar uma prateleira acima ou uma prateleira diferente. É muito importante que Rodrigo não só fique como ele tem feito nessa campanha Paz e Amor bonitinha de mostrar tudo o que ele fez, tudo o que o governo fez, tudo o que ele abriu, os poupatempos, o bom prato e etc. E passe também a desconstruir o discurso dos adversários. Em especial Tarcísio, que é com quem ele disputa ali mais perto. Inclusive, o candidato a senador do Rodrigo Garcia Edson Aparecido tem feito esse trabalho de desconstrução, mas tem desconstruído o Haddad, que é justamente o que o Rodrigo não deve fazer porque ele vai fortalecer cada vez mais o Tarcísio e ele vai ficar de fora de vez no segundo turno. Ele precisa desconstruir o Tarcísio. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa análise sobre a eleição ao governo de São Paulo, o maior estado do Brasil. Eu vou fazer outros vídeos analisando outros estados, juntando dois, três estados juntos para a gente fazer uma análise conjunta sobre cada estado. O que você está vendo aqui em São Paulo, você pode pegar os números das pesquisas do seu estado e comparar e ver qual é a situação de cada um, o que cada um pode fazer, projetar meios ali. Mas eu também vou falar aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Valeu mesmo. Deixa seu comentário aqui. Pode me xingar que eu te xingo de volta. Eu quero aqui se dane. Eu não quero nem saber do seu xingamento. Pouco me importa. E inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações de outras análises sobre as eleições 2022 como essa aqui. Muito obrigado e tchau.